Música Música Porra, dublão Música Fala aí, aqui é o Doubles, e seria uma mesa mais um comentário vivo. Dessa vez um comentário vivo com a M40-03 Gold. Eu decidi fazer um comentário vivo simples aqui mesmo, só pra mostrar a primeira arma que eu peguei o Gold no jogo. Que é uma das minhas armas favoritas de todas as coisas, a M40-03. Porque M40 parece o nome de assalto de LMG, né? Geralmente eu chamo só de M40, mas aí pena que eu tô falando de assalto, daí é meio estranho. Nossa, ninguém apareceu no spawnshot ali, cara, que porra é essa? Nem parece bug. Provavelmente todo mundo tá na casinha aqui então, né? Pela lógica, ou todo mundo... Não, todo mundo deve estar na casinha aqui, eu vou ter com uma nade. Eu vi o cara ali... Nossa, este... Ai, levei um... Não, levei dois, caralho. Beleza. Levei dois campersão. Nada mal. Opa, eu ia pegar aquele que eu numerei. Não sei porque eu numerei, porque eu tava subindo o bagulho, mas enfim. O que que esse cara tá fazendo? Tem uma... Ai, caralho. Tá, vai spantar. Tá, não sei onde tá o spawn, na verdade. Deu esse kill aqui. Tá, o cara saiu aí. Vou lançar meu real event aqui. Tem bastante cara brisando de costas, que eu não consigo enxergar porque esse mapa é escuro pra caralho. Mesmo eu gostando bastante desse mapa. Como é que se for um hitmarker? Essa é a pergunta aí, ó. Vou lançar meu airstrike. É, vou lançar aqui na frente. Se esse cara sair, eu vou acertar, mas se esse cara ficar ali dentro... Ah, não. Já tinha um airstrike lançado, velho. Porra. Esse eu tinha lançado, mas não lancei. Mais um error. Vou pegar meu helicóptero. Mais um kill. Tomar cuidado pra não morrer. Ah, é sério que isso do hitmarker, mano? Puta que pariu. Caralho, às vezes eu pego um hitmarker muito aleatório, mano. Ah, deu tão um flash na cara. Ótimo. Isso é ótimo. Ah, velho. Eu não quero morrer faltando um kill. Helicóptero, porra. Isso não seria da hora. Alguém aparece aí, pelo amor de Deus. Aí, boa. Vamos sair aqui. Eu acabei de perceber que eu podia ter lançado o maior strike, né? Mas, é, pode demais. Se eu morrer, você ia ser muito idiota. Mas, tudo bem. Pelo menos eu peguei o helicóptero. Nossa, velho. Olha o tiro. Que porra, hein? Caralho. Posso acertar a tiro? Já. Tava foda de acertar a tiro ali. Nossa, mano. Tá, mas pegamos o helicóptero. Pelo menos vamos ganhar essa partida. É, é uma coisa ótima. Eu tô tentando... Acho que falta um level só pra liberar dos artigos, mano. E a Desert Eagle é a minha... Nossa, melhor secundária desse jogo. A USP é uma das melhores, mas a Desert Eagle é a Desert Eagle, né? Aqueles dois tiros lá, é uma... Puta que pariu, muito foda. Tá, aparentemente o spawn tá aqui. Vou pegar esse cara por trás... Opa, é o camperzinho. Vou na faculdade. Ele não teve nem tempo de reação. Meu Deus do céu. Caralho, velho. O cara tá deitado ali, o sniper. É bom que eu não acerto o tiro também, né? Da hora. Acertar tiro é bom. É bem da hora quando você acertar o tiro. Bota esse cara do buzão. Jumpzinho. Tá, aparentemente o cara tá ali ainda, mano. Deixa eu levar ele dessa vez. E ele me levou de... Nossa, eu sou muito idiota, mano. Eu também fico aparecendo ali, o que eu faço pra ele, né? Ele tá ardendo ali. Mas na hora que eu apareço, ele me mata. Vai, o spawn tá ali. Kill. 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 Ah, eu tive o kick, velho. O cara tirou em mim. Puta merda. Kill. O spawn tá ali. É, tá ali. Eu acho que o meu time interior tá nas minhas costas. Nossa, eu erro esse tiro, velho. Cê é louco. Ah, toma essa nega aí também, mano. Receba. Nossa, eu errei isso. Uh! Caralho! Nossa, velho! Meu Deus, o que que aconteceu, velho? Eu peguei um Favon ao vivo. Na minha primeira tentativa. De comentário ao vivo. Eu, o que? Mano, what the fuck, velho? Que porra foi essa, mano? Como assim? É meu primeiro clipe não split, cara? Eu não consigo nem falar mais. Não, velho. Eu peguei um Favon ao vivo na minha primeira tentativa. Meu primeiro clipe não split no MWR. Favon ao vivo. Que? Que? Eu não sei o que falar, velho. Sinceramente. É a última coisa que eu esperava. Era pegar um Favon ao vivo. Na minha primeira tentativa de comentário ao vivo. Não sei o que dizer, cara. Realmente. Eu não sei não o que eu tô fazendo mais. Eu só tô andando pelo mapa. Eu não consigo matar mais ninguém. Meu caralho. Alado. Então é isso aí. Espero que tenham gostado do vídeo. É, como se vocês gostaram, né? Puta que pariu, mano. Pai, vamos ao vivo. Meu primeiro clipe. What the fuck? Se gostaram, dê seu like. Se não gostaram, dê seu like. E até o próximo vídeo. Peace out. Tchau, tchau.